Olá, eu sou a Maria. Hoje vou falar como eu faço as regas de minhas violetas. As regas são muito importantes para manter as suas violetas saudáveis, pois não podemos ficar regando as violetas todos os dias. Recomenda-se pelos produtores que a gente deve regá-las de duas a três vezes por semana, mas isso depende da época do ano. Agora nós estamos no inverno, nesta época as regas são menos, mas quando chegar a época da seca, que o clima fica mais quente, aí você deve ter cuidado redobrado com sua violeta, pois ela é uma planta que precisa estar bem regada para que não falte água nas suas raízes, pois se chegar a faltar água, a sua violeta virá a murchar, que muitas vezes você poderá pensar que esse violeta está morrendo, mas isso nem sempre acontece dela estar morrendo, depois quando falta água, o que vem acontecer com elas. Quero mostrar para vocês essa aqui, olha, vocês observem que essa parte é uma parte muito sensível da violeta, onde estão seus botões. Vocês observem que essa aqui, ela está faltando água, aí eu coloquei água nela agora, e também uma coisa importante é retirar as flores secas, aqui olha, dá para você ver aqui, olha, que ela quebrou, olha aí o que acontece. Viu como que ela fica molinha, olha? Quando ela tem água, ela não faz isso, olha. Veja aqui essa outra aqui, olha. Quando ela está bem nutrida, ela fica durinha, as suas folhas ficam duras, firme, né? Ela tem a firmeza. Aqui eu faço as regras dela, uma vez por semana, às vezes duas. Eu uso esse sistema aqui, que eu uso com a garrafa pet. Aqui eu coloquei a água, eu já molhei ela agora, então eu deixei esse tanto de água. Ela tem um cordãozinho, esse aqui é um cordãozinho, olha, que fica nela. Quando você vai regar, você pode colocar água, pode ser à noite, você pode até colocar uma água morna, que elas gostam, e você coloca uma quantidade aqui, assim, mais ou menos. Aí você deixa a água ficar até aqui, e a partir de passadas umas três horas, você vem e olha. Se ainda tiver uma quantidade grande de água, você pode retirar um pouco, pois não precisa de ter água direta aqui com o vasinho. Você deixa só um pouquinho aqui, olha. Porque é isso que vai mantendo, através dessa cordinha, vai mantendo as raízes úmidas. Garante pra mais dias. E isso é muito bom, porque... Às vezes você precisa viajar, ou às vezes você tá com a vida cheia de afazeres, muita coisa pra trabalhar, né? Aí você não tem aquele tempo, então esse sistema é muito bom pra isso. E também é o seguinte, se a sua violeta estiver dentro de uma estufa, as regras são diferentes. Porque quando você tem a estufa, a estufa mantém muita umidade dentro da estufa. Faz com que ela não precise de tantas regras, mas também não pode faltar água, aí você tem que tá observando. Eu tenho minhas estufinhas, que eu faço de garrafa pet. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Tipo essa aqui, olha. Então, ela não precisa estar jogando bastante água nela, por causa que ela mantém a umidade. Vocês olhem que minhas violetas estão bem hidratadas. Mas se chegar a faltar água, o que pode ocorrer? Essa aqui, por exemplo, olha, ela tá faltando... Tá faltando água, olha. Você pode observar, olha, que ela tá mole, olha a folha. Aí você rega. Daqui umas três horas, você pode vir que ela volta normal. Ela já absorve a água e já melhora. Até, às vezes, até a flor da violeta murcha por falta de água. Que a água é muito importante, não pode ser em excesso, mas também não pode faltar. Então, eu espero que essas dicas possam ser importantes pra vocês. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe as nossas violetinhas, pra que elas possam floreir através dos cuidados diários. E um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus ilumine. Que tudo esteja bem com todos nós. Amém.